Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Aos ouvintes da Rádio Litorânea FM, bem-vindos ao nosso devocional diário Cinco minutos com Deus, em cinco minutos sua vida pode mudar. Estamos no propósito de oração do mês de setembro, Jesus no centro de tudo e continue intercedendo pela salvação da sua família. O tema dessa semana, Seja como Cristo. Cristo seja formado em vocês. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19 Meus queridos filhos, por quem estou outra vez em dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Para o cristão, o céu não é uma meta somente, é o destino final. A meta é que Cristo seja formado em nós, em vocês. Assim, a meta ousada da vida cristã pode ser resumida como sermos formados, conformados e transformados à imagem de Jesus Cristo. Meu pensamento do dia é a maravilha em tudo isso. É que Jesus Cristo veio entre o seu povo como nosso eterno Salvador, Mestre, Senhor e Amigo. Vamos orar. Apresenta a sua família para a oração da salvação e faz uma unção com o azeite consagrado da unção. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, entramos em Tua presença no começo dessa semana. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem guardado, protegido, guiado os nossos passos pelos caminhos de justiça. Nós nos aproximamos do Senhor com o coração contrito, dedicado, pedindo o Senhor o perdão de todos os nossos pecados. O Senhor nos mostre hoje o caminho para viver, para que cada vez mais compartilhemos o Seu amor, esperanças, sentimentos e hábitos. Precisamos que o Senhor nos ajude, sermos unidos ao Senhor e nos treine, nos ensine em como viver as nossas vidas como o Senhor as viveria se estivesse em nosso lugar. Eu declaro a cura, saúde a todos os enfermos, ministramos saúde aos que estão nos hospitais, nas clínicas, visita também os anciãos, as crianças abandonadas, os presos de injustiça. Visita aqueles que estão em escassez, em pobreza, que o Senhor venha trazer provisão. Também apresentamos a nossa família para essa oração, o clamor da oração redentora, salvadora. Faz a obra, o Espírito Santo, na nossa família e salva eles. É o que nós pedimos e nós agradecemos desde já. E que a Tua graça nos ensine a fazer de Jesus o centro de tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Emonar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. A todos os ouvintes da Rádio Litorânea FN, quero agradecer aos que estão proporcionando isso, que o nosso devocional esteja na rádio todos os dias. E aos domingos, ao meio-dia, horário do Brasil, estou entrando com a mensagem do nosso culto dominical. Estamos concentrados em fazer de Jesus o centro de tudo. Esse domingo estarei entregando essa mensagem. Pense como Cristo. Seja como Cristo e faça como Cristo. Que a Tua semana seja de vitórias. Que a Tua semana seja de vitórias.